Você pode pegar? Filma ela, viu? Mamãe, pega! Não, não, calma! Não, não, calma! Boa! Mas para! Calma! 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 Você pode? Não, é o jeito que você fala com ela! Pode pegar? Posso pegar? Mamãe, pegar seu osso! Pode pegar o osso? Posso pegar? Parece, até parece cachorro! Pensa, é cachorro! Posso pegar seu osso? Posso pegar? Mamãe, pegar o osso? Pode pegar? Só de você falar vai ficar bravo! Boa! Tá bom!